Não, mas tamo voltando, rapaziada, aqui, ó. No final dos tempos, deixa comigo. Os braços mantiveram um pouquinho ainda, ó. 21 campeão do CBLOL. Cara, se Deus quiser, véi. Vou pegar esse ano aqui, véi, pra, porra. Viver o League of Legends. Vou dormir o League of Legends, sonhar o League of Legends, acordar o League of Legends. O Pimpi dá umas dicas de como sair do Platina 2.3. Live do Pimpi, twitch.tv barra Pimpi Venta. Cara, só assistir a live de um cara bom, tipo eu. Você quer ser desumilde e jogar, véi. Quanto mais você jogar, melhor você vai ter, mais chance você vai ter, tá ligado? Seus cliques vão ser mais precisos, sua criatividade vai estar maior, você vai estar mais focado. A sua capacidade de permanecer focado por mais tempo, eu acho que ela aumenta. E marca esse fone aí. Esse fone aqui, não dá mais nada menos que o melhor fone com custo-benefício do mercado, meu parceiro. Esse aqui é o Zeus da Red Dragon, que você pode adquirir no site da Red Dragon oficial, reddragon.story. Você ainda pode ganhar um desconto fabuloso de 20% utilizando o cupom Pimpi20OFF. Chaco de pimenta e aço de juqueira. Boa tarde, Pimpi Pimenta. Comenta um pouco sobre a entrada do competitivo. Gostei do modelo de franquia, sempre tive vontade de competir. Esse ano aí eu tava refletindo e decidi virar pro player. Anunciei que estou feio a gente, não chegou a proposta. Eu não sei se eu vou entrar ou se eu não vou, mas é isso aí. Se me chamarem, pai tá dentro. O pai pode passar a fome, como o pai pode ganhar tudo. Tudo vai depender de como tudo vai acontecer. O pai está motivado. Diz além da que Pimpi Pimenta é motivado, ninguém segura o cara. Todo mundo fica tiltado. Mas é a vida, né? Vamos esperar os próximos episódios, os próximos capítulos. O pai tá um, né? Mas vambora, vambora. Ó, o Rex start to head. Acho que ele vai fazer full clear. Eita. Diz eu que meia tomar um gankzão. Ai, cara, não dei outro ataque. Ai, meu Deus do céu, Pimpi Johnson. Relax, relax. Não, eu ia assolar, meu irmão. Relax, bro. Relax, relax. Relax, relax, I got it. Toma assistência. And it's the Narygoldo Sagaz. Yo, yo. Cara, tá ligado, é o melhor pra mim, né? Aham. Cara, eu vou abrir o triplo do farm aqui, mano. Ó, o Rex pode estar aqui. Deve eu correr pra cima, tá? Vou grachar essa daqui, eu vou dar B. Se tiver trinket, ó. Dropa a galinha dele. Pegar uma visão maneira. Nossa, o Recarim tá muito ferrado. Caralho, mano. Eu acabei de botar a Pink, mano. Ela foi direto lá. Deus. Cara, esse joguinho é só escalar. Mano, o problema é o Stupyc level 6. Eu não vou ter flash, não. Eu acho que o 2v2 a gente sempre foca o Recarim, viu, mano? Tá mech? Você tá mech? Eu tô indo. Pô, eu tô mech, mas, né? Não é mata, não é mata, não é mata, não é mata. Fica ligado com o R aí. Não, não, não. Quero o Dragão. Vem, 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 vem. Vem, Padrinho, vem, Padrinho. Dragão, seu doido. Calmou, calmou, calmou. Morreu. Falou. Não tô aí não, mano. Não tô aí não. Relaxou, relaxou. Nossa. Você tá safe? Uh-hum. Matou. Tô bem, Trunks. Safe? Eu queria ter ido no Recarim, porque... Safe, safe. Isso aí foi Ego Play, P.P. Johnson. Era o Dragão, seu bobo. Mas vambora, vambora. Mano, eu não curto fazer DG sem tá 6, velho. Ó, eu tô com bastante farm na frente dele aqui, brother. Quer fazer o Dragão depois desse daí? Vou startar aqui o bot deles, eu ver. Tá de novo. Startei drag aqui. Tô brotando, tô brotando. Ó, ele tá aqui. Isso é nosso. Ele não tem Flash, viu? É level 5, é level 5. Se ele vir, ele se mata. Nice. Qual foi? Qual foi? Tá mech, tá mech. Eu level 7 no meio. Acabou de pegar 7 dele, nice. Misty tá ganhando. Top tá ganhando. Jungle tá ganhando. E Gold XP. Tô ganhando por enquanto. Tava bem melhor se não fosse aquela cagada lá que eu fiz. Bik Edson, Bik Edson. Ele levantou? Bik Edson. Bik Edson. Bik Edson. Bik Edson. Bik Edson. Esse é worth pra gente, mano. Esses caras são muito bobo. A gente só fight. Eu acho que o Recarim tá sem ult ainda. O Pyke também. Ó, o Recarim tá top aqui. Já com o DTP. E o Ghost ainda. É isso. Os caras vão em mim, Pimp. Você passeia pelo mapa as que você quiser. Pô, vai ter um imã na minha bunda, cara. Só aqui. O que é isso? Pode que eu passo, seus otários. Pode que eu passo. Aqui é MidiDip o dia inteiro. O dia inteiro. MidiDip. Tomaram o cu, porra. 2x1, todo dia é isso. 30 de farm na frente. O cara chama o Django, mas não sabe farmar, Pimp. Olha, ruim, Fichuqueira. O que esses caras tão fazendo, Pimp? O que é que tá fazendo, meu irmão? Pimp, me ajuda, filha da puta. Tá saltando aí, amigão. Falou. Não, ele assaltou a gente? DGs A dá 1 em 30. Só agradece. Porra, viado. Mano, a gente tá tão forte aí e você, Pimp, que a Vayne e o Seth estão 2-0 e ninguém tá barrando dinheiro. Mano, sai daí, racãozinho. Amigão. Tô brotando. Não precisa salvar ninguém, não. Oh, 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 oh. Draw Goals, Draw Goals. Oh my God. Ah, pelo amor de Deus. Cara, é pelo amor de Deus. Ó, vou travar a passagem aqui, ó. Tem 3 bots, tem 3 bots. Recarim, Pyke e Seth. O Pimp comigo uma coisa. É muito mais fácil ler uma lane ruim. É, boa, quer dizer. Do que uma Vayne ruim. Eu tenho o que pra sair do tiro do Pyke? Cara, esse cara tá sem ultimo, Jono? Esse cara tá sem ultimo, Jono? Ó, ó, o filho. Fica fácil demais Pimp Só uma Vayne boa Teria da tona pra frente O Pyke me zaralha muito aqui Tem smite em 8 É assim que eu gosto Pimp Os cara perde tempo no mid Você transforma em vantagem Uma delícia Você não fica parado farmando com um idiota Faz objetivo, muito bom Mas também é fácil jogar com midão free Pressão Um imã na minha bunda Vai comer cu já já Mas a Vayne ali no mid Contraxar com o Rakan Ela morre fácil também Vai Rakanzinho Vai Rakanzinho seu filho da puta Eu mato esse aqui Pode ir no outro se quiser Que isso brotou Baby if you give it to me I give it to you I know what you want Oh Jukera Acredito O cara é muito bom Pô velho O Rakanzinho Eu podia ter batido no Vrad Eu tentei correr pra resetar o clone Tá ligado Cara o menor tá rico Mas é da passiva dele Porque eu tô metendo 60 de farm na frente Vou pegar alto aqui Só agradece Não vai pegar um Aronga Bot Bagulho doido Pô se pá que eu mato top ainda Se o Vladão ficar de bobo ali Não, 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 não Não, 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 não Pô tem fight repeat Não tem Avancão Não tem B tenho B Não tem B Ora o Jagão tá quietinho Não o Waratá büyük O Waratá top, aí tá mid Vambora Mano o Warató Huno Mano a Warat é muito burro Ele veio mid Pô Lucas Voa Sem E O Waratá é muito burro Waratá é muito burro Alguém ajuda alguém Ajuda aqui Ajuda aqui O cara errou o bagulho, velho. Porra! Bagulho é doido! Bagulho é doido. Padorzinho do céu, me ajuda a te ajudar, cara. Eu quero falar bem da sua gameplay, mas tá difícil. Tá difícil. Leva, inibe... Não. Joga um 40. Jogador valioso dessa porra, hein. Eu tô mech, eu tô mech, eu tô mech. Ó... E F. F. Ih, foi? Cadê o Pimp? Cadê o Pimp, cara? Meu Deus, Pimp! Confia no pai, mano! Ah, não. Filha da puta! Caralho, velho, é porra de um couveiro, Pimp! Caraca, o cara não confia no player que tava olhando um K, Pimp Johnson, que tá no Discord contigo! Relax, relax. My bad. Bora, bora, bora. Dava com o 3K também, dava com o 3K. Ah, então. Eu não queria brigar porque eu acho que era over, se pá. Mas o dragão é nosso, Jupeira. Porf. Oh! Oh my god, oh my god! Ah, juninho, 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 juninho! Mais um dragãozinho, uma amazada. Barão 20, só agradece. Mas sabe o que me ferrou ali, mano? É que eu tinha, mano, mana pra duas skills, tá ligado? Ó, puxa essa daí e já cola. Oh, Jaxx, oh, Jaxx, oh, Jaxx! Cola, cola, cola. Mano, recarim muito louco, recarim muito louco, cria. Cola, 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 cola. Relax, relax. Esse barão derrete. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Ah! Sai. Morri. Foda-se. Mas eu já doei cara a Vayne já, no Pyke. Quem você quer que eu mate, a Vayne ou o Pyke? Porra, a Vayne 100%, mano. Já é. Ó, matei a Vayne aqui. Vamos top. Matei a Vayne, matei a Vayne. Caraca, matar a Vayne, acabou o jogo, filho. Morreu, 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 morreu. Caralho, acabou, 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 acabou. Acabou, acabou. Django Diff. Dá-lê, Juqueira. Django Diff. É nada, porra, duo Diff, mano. Ó, Vladão, chutou. 86 de par, 200. Porra, tem que chamar dois recarim pro cara, Bip Johnson. A primeira do dia é pra aquecer, né, Juqueira? Não conta. Mais uma. Ah! Ah, acaba! Acaba! Nice. Tô vivo. Bora. Ó, Juqueira, vou de multi aqui. Próximo game, só dá ali. Mano, se a gente ganhou esse daqui, eu acho que... Os outros vão ser mais fácil ainda, hein, Bip Johnson? É isso. Ai, gostei da mentalidade, hein, Bip. Vale, dale. Tô aqui mandando todo mundo tomar no cu. E tu relaxa, relaxa. Fiz aqui o Arautinho. Bravo, bravo. É isso, dale. Mais com mais é mais. Falou. Já voltei, tio. Biri Mac. Biri Mac. Biri Mac. Rapaziada. Eu já falei, rapaziada. Segunda-feira é o dia da desgraça. Aqui, ó. Segunda-feira é o dia da desgraça. Eu tava com 900 pontos na Smurf. Mas não. Vamos jogar logo na segunda-feira. Derrota. Vitória. Derrota, 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 derrota. Boa, boa, boa.